Fala galera, beleza? Aqui é o Victor e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 E hoje eu vou jogar com uma faca chamada Quebra Crânio Eu tirei no Supply Drop, então roda aí Bom, como vocês viram aí, eu tirei esta arma, né? Esta faca melee, que não é uma arma, sim uma faca melee Bom, comente aqui embaixo Eu quero saber uma coisa de vocês, se é só comigo que acontece ou se acontece com todo mundo Se vem mais chances de cair mais faca ou se vem chance de cair mais armas, tá ligado? Então, comente aí embaixo se cai mais faca ou se cai mais arma pra você Eu creio que é mais faca, mas eu quero saber realmente o que cai mais pra você, entendeu? Arma é que atira, tá galera? Então, e se vem mais faca, enfim Qualquer coisa, Marshall, MXG, então comente aqui embaixo que eu quero saber realmente a opinião de vocês, beleza? Esse gameplay não foi um dos melhores, mas em si foi só pra demonstrar um pouco Essa quebra-crânia em si, só pra não deixar sem vídeo mesmo Eu queria realmente postar um vídeo dessa faca, então espero que vocês gostem Então é isso aí galera, fica com o vídeo, deixa o seu like Fala galera, beleza? Aqui o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 6 E galera, hoje estou aqui jogando de quebra-crânio E pessoal, é... bom, essa arma, cara, é arma de Crypto Keys, né cara? Arma de Supply Drop E essa arma, galera, é um pouco esquisita, cara É meio medieval, sei lá, mano Tipo, não faz sentido o jeito que essa arma é usada Porque ela é usada... Você dá um soco no cara, né? Tipo, você bate nele Quando eu ganhei essa Supply... Que merda Quando eu ganhei essa arma no Supply Drop, cara Eu pensei que eu ia ficar no cara Mas não, você bate no cara, véi Que bizarro, mano E esse cara também, véi Bom Eu estou fazendo esse game por aí aqui só pra demonstrar mesmo essa arma É... essa arma não, né? Uma arma melee, né? Ó, o primeiro aqui Toma Até que é da orinha de se usar ela, mano Nossa, só... só sei que eu... que eu bati, mano Eu não sei na onde Foi um susto danado Sei que o cara estava no meu lado e eu bati nele Só isso que eu sei Mais nada Nesta vida Cadê? Toma Opa, 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 opa Opa Tem mais... Ah, não, cara O cara estava no meu lado, véi What the fuck, mano Bom Também eles adicionaram aqueles bagulhos de contrato Que agora mais pessoas que tem supply drop vão ter chance de estar conseguindo estas armas, né? Tipo melee Você joga 75 vezes o jogo, né? Você ganha, na verdade Eu não sei se você joga ou se você ganha Estou meio desinformado Mas creio que você ganhando, né? Eu acho Você consegue, né? Essas... Essas vitórias e acaba ganhando tokens, né? No jogo Tokensão, né? Tipo um supply drop lá, né, cara? Raro que só vem armas, né? Garante a arma, né? Tem... tem pessoa que já tirou duas armas Três armas num supply drop só, tá ligado? Tipo, o bagulho é bizarro mesmo, cara O bagulho garante mesmo Caralho, né, velho? Isso aqui é foda Mano, eu fico meio assim, tá ligado? Tipo, mano, será que eu vou conseguir matar assim ou não? Deus o livre, velho Eu tenho uma agonia, cara Vocês não estão ligados, velho Eu fico desesperado quando eu vejo o cara na minha frente, velho Eu fico... Meu Deus, será que eu vou matar? Ah, não, peraí Peraí Aí vocês vão ter que matar no... No choquezinho Nossa, o cara tava no meu lado Que complicado, velho Ó, se o cara vai tá aqui Eu tenho que correr, meu Deus Você não me viu? Ah, velho Essa arma também Velho, uma coisa também que eu vi, cara Depois que eles liberaram isso aí É muito... Eu vi, mano, todo lobby que eu jogava Tinha alguém de faca nova Ou uma arma nova, tá ligado? Tipo, meu Cada três partidas Tipo, cinco pessoas estavam com uma arma nova, tá ligado? Sério Tipo, muita gente, cara A maioria eu acho que comprou o DLC, né? Na verdade Então É um negócio da hora, velho Que eles fizeram Eu achei justo, cara Na moral Isso aí tem que vir no próximo quad também, cara Porque já tem que vir de início, né? Porque se vir só depois Fica um pouco complicado, né, cara? Tipo Caga o jogo de vez, né, velho O jogo já tava se cagando No aspecto de supply drops Dessa vez eles mandaram bem Mano, para de correr, mano O problema desse jogo, velho O problema do melee nesse jogo É que Os caras pulam E isso dificulta demais, cara Na hora de você Dar um soco no cara Ou tentar acertar a facada nele, tá ligado? Isso aí, mano É complicado, velho E outra Eu não sei jogar de melee, né? De faca Então Pior ainda Tipo, quad ghost é bem mais facinho De você jogar Agora nesse jogo aqui é um pouco complicado Advanced Warfare era complicado Putz, os caras voavam, mano Não tem como, velho Você ficar Pegando o cara no ar, velho Né? É um pouco difícil isso, então Essa é a dificuldade, mano Jogar de faca nesse jogo Enquanto que eles até tiraram a faca do jogo, né, cara? Tacaram um socão, né, velho Que eu achei da hora não Meu Deus, cara Esse cara, velho Tá foda Se liga Nossa senhora Essa arma também é muito boa, cara Na moral Essa arma é uma das melhores single fires Eu acho que é desse jogo, hein, cara Se eu não me engano Eu acho que são Só Nossa Se eu não matasse você, meu companheiro Era pra mim ter usado O slide, né, cara E não consegui Essa Como é que se fala o nome daquela arma MX Garante Ela é uma arma Boazinha, mano Ó, aqui Ah, deixa eu pegar a sua arma Mano, eu vou O problema dessa arma, velho É esse bagulho, velho Pouca bala Mas um poder imenso, cara Ó, ele tá vindo aqui Então vai você, você, cara Será que você Vem, cara, vem Ah, não Não tem ninguém Ah, velho Na moral Ah, era ele que tinha tirado, velho Puta que pariu, mano Eu pensei Bom, tem um cara aqui no meu lado Dez vezes ele tá com aquele bagulho de Aquele perk de esconder o cara Que não Que o Aquele O Sixthense não detecta, né É um que tem uma aguiazinha lá, mano Esqueci o nome de qual é Cadê? Boa Ó, tá vindo do outro lado também Corre Não Puta que pariu, velho Ah, cara Mano Eu fico desesperado, velho Vocês viram agora, né O jeito que eu fico, né, cara Minha nossa cenoura Ai, ai Toma Você é louco, Tchê Ah, velho Você tava me esperando Nossa, velho Como que ele sabia que eu tava ali, velho É, ele viu o radar, né Por causa que o Tempest em si Faz barulho Então o mapa detecta você Ó, ele passou aqui Não Ah, meu Deus do céu O que que foi isso agora, meu Jesus Cristo Ai, ele me deu stun aqui, cara Que desgraçado Bota aqui Ele morreu Ai, meu Deus, cara Mano, é esse moleque, velho Esse puteria Ó o nome do cara, cadê? Puteria Minha, minha Meu Deus do céu, velho Nem consigo ler um nome desses Pelo amor de Deus, velho Puneteria Isso aí, velho Eu acho que é isso Ó, ele tá aqui Ah, velho Esse cara tá foda, velho Ele campeonato de coisa, mano Não Se fosse Se fosse um Aquele Estripador, mano Na moral, velho Ia ficar muito puto, velho Quando eu vejo aquele capacete, mano Já falo Puta que pariu Fudeu Que é um estripador, cara Bom, 21 Se vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Seu favorito Comente o que você achou Se inscreva no canal Se você for novo Comente o que você tá achando Esse tipo de vídeo Claro, não vou conseguir Trazer um gameplay Foda com essa arma Porque é uma faca E nem todo mundo consegue fazer Belos gameplays com Mach-knife Então não tem o que fazer Né, galera Então é isso aí Deixe seu like Favorito Comente o que você achou E é isso aí, galera Agora eu falo Até o próximo vídeo É isso aí E aí E aí E aí